Bom dia, bem, tudo bem? Bom dia, bem, tudo bem? A casa é pequena e hoje eu vou mostrar pra vocês o quintal de hoje o quintal de hoje é esse nascer do sol ali esse lugar aqui ok esse é o nosso quintal de frente o nosso quintal de frente vou mostrar um pouquinho do quintal do fundo aqui o quintal do fundo é esse aqui o quintal do fundo imbé imbé esse é o nosso quintal então aí ok obrigado meu Deus obrigado